Fala galera do mundo dos toys, olha só que temos aqui um dinossauro, muito legal, tiranossauro rex, e um dragão com asas vermelho e preto, muito bonito, o da Candide galera. Vamos abrir aqui o melhor, eles são de controle remoto, então provavelmente a gente vai conseguir fazer os dois lutar, um dragão contra um tiranossauro rex. Quem será que sai vencedor desse grande desafio, hein? Então se você gosta desse tipo de brinquedo, já clica em gostei, se inscreva no canal no botão vermelho aí, confira o vídeo completo do começo ao fim, sem pular que nos ajuda muito, e comenta aí o que você quiser e vamos para esses toys, beleza? Então é o seguinte, vamos começar com o Dino, ó, botão de teste, você aperta aqui, provavelmente a gente vai ter que colocar pilha, ele reage ao toque, tem botão aqui, aqui e aqui em cima, acende o olho eu acho, e radiocontrole. Vamos ver aqui atrás o que ele fala, ó, toque para ouvir a sua respiração aqui no peito, toque para ouvir o seu rugido aqui na boca, toque para ouvir o rosnado aqui em cima dele, e toque para que o Dino caminha, que se aperta ele começa a caminhar. Ó, rugido e caminha, muito legal, vamos ver, então vamos começar a abrir e tirar esse Dino daqui para mostrar para vocês, depois eu mostro o dragão, beleza? Let's go! Aqui, vamos lá, vamos ver se puxar ali já vai sair, hein? Aê, aí sim, olha só, aqui atrás tem que tirar algumas coisas, e aqui também tem elásticos, né? Vamos lá, então, começar a tirar tudo isso aqui, hein? E olha só, o controle aqui, tem que colocar uma pilha, acho que uma bateria aqui, que a gente vai ver depois. E o mais legal, o Tiranossauro Rex, vamos lá, começar com os barulhos, hein? Ó! Nó! Ah, eu não tinha visto, olha o olho dele, ó! Nó! Ó! Se abre e fecha a boca dele, ele faz barulho. Aqui, vamos ver aqui, no peito também tem um aqui, um sensor, que a gente pode ver depois. E aqui, ó, é isso aqui, ó, você toca, ele faz barulho, ó! Ó, mais um, hein? Nossa! Muito bom o rabo, aqui vão as pilhas, já vem com pilha aqui, três pilhas pequenas. Então, ó, ele solta o barulho por esse lado, mas se aperta do outro lado, hein? Aqui são os sensores, som de rosnado, né? E aqui tem outro também embaixo. Então, é o seguinte, galera, eu vou colocar a pilha nesse aqui e volto depois com o Tiranossauro Rex, que agora eu vou tirar o dragão da caixa, hein? Ó, o dragão é comando por rádio, controle, infravermelho, se movimenta e emite sons, luz e libera vapor de água da boca. Olha só, ali anda, bate as asas. Vamos ver o que mais aqui, ó. E, e anda, né, com o controle remoto. Então, vamos tirar ele da caixa também, ó, deixando aqui o nosso Tiranossauro Rex, que vai andar e vai brigar com o dragão. Vamos lá, aqui, ó, o dragão, olha só que bonito. Muito, muito bonito. Galera, comenta aí, galera, qual vocês acham mais bonito? O dragão ou o Tiranossauro Rex, hein? Vamos tirar ele daqui. E olha só, o controle remoto aqui, vai, acho que é uma bateria, né? Ou três pilhas AA, agora eu vi direito, três pilhas AA. Só que aqui já vem pilha, hein? Aqui no dragão já vem pilha. Eu vou colocar depois água aqui pra ele soltar água pela boca, tem um vaporizador. Ó, liguei ele, hein? Aqui tem um negocinho de ligar. No Tiranossauro Rex também tem, hein? Eu não tinha visto, ó. Tem, você consegue ligar aqui pra depois pegar no controle remoto. Então aqui é a mesma coisa, só que ele funciona sem ligar. Olha só o que ele vai fazer agora. Você vai ficar surpreso. Ó. Olha isso. Nossa, esse aqui é muito... Esse aqui é... Não, o Tiranossauro Rex é legal, mas esse aqui... Olha só agora de frente, galera. Vou até subir um pouco a câmera, ó. Vamos ver agora aí. Ó. Nossa. Ele bate as asas um pouco também, ó. Mais uma vez. Vamos lá aí. Nossa. Meu, muito, muito legal esse dragão, galera. Tenho certeza que vale a pena. E é o seguinte. Tem como... Vamos pôr água aqui pra ele soltar vapor da boca e também colocar pilhas nos controles. E vamos fazer os dois se enfrentarem. Ó. Já vou acender até os olhos dos dois que vai ser... Ah. Vai ser muito, muito, muito legal. Beleza? Então vou colocar a pilha aqui e já volto com vocês, com o dragão soltando vapor e tudo mais. E olha só o dinossauro andando, galera. Você clica no botão direito do controle remoto e ele começa a andar, ó. Ele vai devagarzinho, mas é incrível como um dinossauro de somente duas patas, né? Duas pernas consegue andar no controle remoto. Muito, muito legal. Olha só. O barulho não tá tão alto por conta da câmera que tá abaixo, né? Vocês ouviram o barulho muito mais alto anteriormente. Mas olha só. Ele caminhando. Só que ele não faz curva, né? Ele vai só pra frente. E aí você tem que colocar ele pro lado. Faz o barulho. Muito, muito legal. Agora vamos com o dragão. Clicando aqui pra ele andar. Ó. Vamos ouvir um pouco o barulho do dragão, ó. Olha só. Ele faz um barulho quando anda, hein? Rrrr. Rrrr. Parece que tá respirando. Não sei. E agora eu coloquei água nele. Vamos ver o que vai acontecer com a água. E... Nossa, olha só. Meu, ficou muito, muito legal. Ele soltando um vapor pela boca. O que que é isso aí? Tem uma luz vermelha e o vapor fica meio vermelho também ali na saída da boca, ó. Parece que é fogo. Meu, esse dragão é muito, muito legal. É incrível. É um dos brinquedos mais legais que eu tenho até hoje, hein? E olha só, eu coloquei perto da minha dog e ela assustou um pouco, hein? Ó, depois, lógico, eu agradei ela, brinquei com ela. Ela percebeu que é só um brinquedo. Mas agora, ó, olha só. Ela tá olhando meio estranho pro dragão. Tá olhando meio estranho. Será que ela vai pra cima ou não vai? E... Hehehehe. Tá chegando perto. Aí ela afastou um pouco. Mas depois ela perdeu o medo. Foi só no começo. Então, agora, a batalha de dragão versus dinossauro. Um chegando perto do outro. Olha só. Chegou. Ih! 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 Dinossauro! O dragão tentou assustar o dinossauro. Tentando assustar agora. E vamos ver quem que vai ganhar. Esse dinossauro. O dragão. Os dois pararam. Agora foi... Ih! O dragão deu uma mordida no dinossauro. Olha só. Mordeu de novo. Tá tentando morder. E aí saíram os dois de lado. E tô continuando. Empatou essa disputa, hein? Empatou. Vamos de novo. Os dois. Um indo pra cima do outro. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ganhar. O dragão. Ele solta água. E mexe a cabeça. Já o tiranossauro Rex só faz barulho. E anda pra frente. E o dinossauro tentando assustar o dragão. Ou melhor, o dragão tentando assustar o dinossauro. Que batalha épica essa. Olha só. Tá com o braço ali. Agora desvencilhou o braço. E agora... Um começou ali com o pezinho no outro. Tá tentando passar o pé. Dragão briga de novo com o dinossauro. Tenta assustar. E agora começou ali, ó. Enroscar o pé. Começou um enroscar o pé do outro. E quase... Quem será que ganha, hein? Eu acho que vai dar empate. Os dois são muito fortes, galera. Muito fortes. Que que é isso? Disputa de dragão contra dinossauro. E deu empate, hein? Deu empate. E olha só, então, os dois com os olhos acesos aí. Que coisa mais bonita que são esses brinquedos. Muito, muito top, galera. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Inscreva-se no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu.